Oi, galera! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje trouxe pra vocês algumas comprinhas que eu fiz por aqui, mesmo esquema dos outros vídeos, do outro vídeo que eu liberei essa semana, gente, caseiro, tô gravando tudo no mesmo dia, tô sentada aqui no chão, tô tomando meu Energeti, inclusive... Apaixonada em Energeti que eu sou, só que eu só tomo de domingo, eu já expliquei isso pra vocês. E aí, eu sentei aqui, eu comprei algumas coisas aqui de diferente, então resolvi trazer pra vocês em vídeo, tem comprinha de farmácia, tem comprinha de aboticário, e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Primeira coisa, gente, que eu vou mostrar, comprinha de farmácia, porque foi a primeira compra que eu fiz, eu fiz, gente, iFood é tudo na minha vida, eu não preciso ir mais na farmácia, só se eu quiser alguma coisa bem específica da farmácia, porque no iFood eu acredito que não tenha todos os produtos, né, cadastrados, mas essa comprinha aqui eu fiz pelo iFood, e, tipo, chega muito rápido, chega certinho, só teve um negócio que eu comprei, acho que foi uma pinça com a base reta, porque eu amo pinça com a base reta, aquela com a base chão fradinha, assim, eu não gosto muito, não. Eu não gosto da base reta, eu gosto da base chão fradinha, acho que é alguma coisa, eu gosto de uma e não gosto da outra, enfim. E aí ela foi cancelada do meu pedido, mas o restante veio tudo certinho, eu tô até com a nota fiscal aqui em mãos, porque eles mandam a nota fiscal, né, enfim. Mas bora lá, gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, algumas coisas eu já usei, outras coisas não, estou esperando gravar vídeo pra mostrar, pra depois usar. A coisa que eu já usei, que eu pedi e já usei, foi esse óleo aqui corporal, da Salve, é um óleo antioxidante corporal, que ele tem vitamina E, óleo de jejoba, óleo de café verde, óleo de semente de uva, vários óleos, eu já usei, né, eu já falei pra vocês. Aqui fala que ele tem, hidrata enquanto melhora a circulação, previne dos sinais do tempo, deixa a pele visuosa e radiante, é um óleo vegano e sem crueldade animal. Eu já usei, eu já falei pra vocês, eu gostei bastante da textura, ele vem nessa embalagem aqui, tem dos 120ml, eu paguei, gente, acho que, deixa eu ver aqui, 69,90. Eu comprei porque eu tô muito viciada no óleo corporal, tá até ali em cima, eu acho, não, não tá mais, no Bio Oil. Tô viciada, eu acabei com um daquele grande, na verdade eu acabei não, estou acabando com um daquele potinho grande. E aí eu comprei esse daqui pra testar e tentar substituir o Bio Oil. Tem quase o mesmo preço, gente, esse daqui do Bio Oil, tá? Só que assim, esse daqui ele não tem um cheiro muito gostoso, é um cheiro de produto natural mesmo. Acho que ele não tem fragrância nenhuma. É a fragrância dos próprios óleos, eu não gostei muito e ele fica bem melequento. O Bio Oil fica também, mas logo a pele absorve. Esse daqui, a minha pele demorou um pouquinho pra absorver. Então assim, eu gostei, vou usar porque eu já comprei, mas eu não repito a compra quando acabar, tá? Mas fica a dica aí pra quem quiser testar. Ah, e outra coisa que eu comprei na farmácia foi esse tônico adstringente da Nivea. Esse daqui é um tônico adstringente, controle de brilho, efeito mate pra pele mista e oleosa. A minha pele é mista, mas agora no calor ela fica muito oleosa, porque, né, gente, quem aguenta. E esse tônico, ele me custou R$25,99. E eu ainda não testei, quero testar, porque... Não, eu comprei, tônico me custou R$20,99 de Three Doors Down na biblioteca do app Apple Music. Three Doors Down, gente. Você pode pedir pra reproduzir uma estação de rato. Ai, como que eu paro? É... Enfim. Eu tô usando muito aquele da Garner, de vitamina C. E aí eu quero testar esse daqui pra ver se eu gosto ou não. Aquele lá já tá quase acabando, por isso que eu comprei esse daqui. Tem 200ml. E aí eu vou testar e conto pra vocês. Esse daqui eu ainda não usei. Aí outra coisa que eu comprei na farmácia, gente, porque o meu acabou, foi este desodorante aerossol da Giovanna Baby. Eu peguei o Blue novamente, porque eu fiquei apaixonada na fragrância, gente. Apaixonadíssima. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. E, gente, sério. Ai, o melhor desodorante da vida. Eu tô apaixonada nesse desodorante real, tá? E aí eu peguei mais um, porque como eu falei pra vocês, o meu acabou. Esse desodorante, ele custou R$22,90. Eu comentei isso no outro vídeo que eu tinha comprado, que eu achei ele caro em relação aos outros, né? E muitas de vocês falaram que na cidade aí vende por R$12,00, R$13,00. E eu achei aqui no supermercado da minha cidade também por R$12,00. Acho que R$12,99. Mas ele é vendido sem a caixinha. Então eu acho que o que encarece é essa caixinha aqui, gente. Da próxima vez eu vou comprar no mercado. Porque, né, R$10,00 é mais barato. E aí, outros dois produtinhos que eu comprei na farmácia foi esse também produto da Salve. É um óleo antioxidante, só que esse daqui é pro rosto, tá? Então ele tem astaxantina, vitamina C, quercetina, fitoesqualano, óleo de semente de uva, melhora a firmeza e elasticidade, previne e trata os sinais do tempo, uniformiza o tom e a textura. Pra peles secas e oleosas. Ele é um olhinho. Eu vi vários vídeos dele no YouTube. Ele é realmente um óleo, mas parece que ele seca super na pele. Também não testei. Ele vem assim, ó. Também não testei ainda. Vou testar e conto pra vocês. Ou aqui, ou lá no meu Instagram. E aí, pra finalizar as comprinhas de farmácia, eu peguei esse blush, gente. Um blush líquido. Da Vult. Com Alexa. Porque eu achei a cor dele maravilhosa. E eu fiquei afim. Tava baratinho. Deixa eu falar pra vocês. Esse óleo aqui, facial da Salve. Ele foi... R$89,90. Ele foi mais caro. E o blush foi R$29,90. Ó. Olha que corzinha bonitinha, gente. Eu ainda não testei, tá? Mas eu vou testar e conto pra vocês. Deixa eu ver qual que é a cor. Rosa pronta pro combate. Então, vou testar e conto. Aí, eu fiz comprinhas, gente. Em Oboticário. Na verdade, eu fui lá pra comprar um produto que eu já tava querendo há muito tempo. Pra testar. Que eu ainda não tinha nenhum do Boticário. E aí, eu aproveitei pra fazer uma reposição de um produto que já tá acabando aqui pra mim. Infelizmente, que eu sou apaixonada. Quem me acompanha aqui já deve saber. Mas eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu acabei comprando quase todos os produtos da linha. Eu fui atrás deste óleo aqui. Da Nativa Spa de Ameixa Negra. Eu escolhi a fragrância Ameixa Negra, mas tem outras fragrâncias também. Porque eu gosto muito de Ameixa Negra. Da linha Ameixa Negra de Oboticário. Eu sou apaixonada no hidr... Meu Deus. Sou apaixonada no hidratante e no splash, tá? E aí, eu fui atrás do óleo. Que eu não estou conseguindo fechar agora. Pronto. Fui atrás do óleo e comprei. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar a notinha aqui. E aí, eu vou falar pra vocês o preço que eu paguei. Teve desconto. Olha que legal. Eu não tinha visto. Gente, meu cabelo tá, assim, pela hora da morte. Eu preciso lavar ele hoje. Ele tá oleoso. Porque como eu falei pra vocês, tá fazendo muito calor. Eu tô sentada no chão, ó. Vocês conseguem ver daí. Mas é isso mesmo. É um bate-papo aqui entre eu e você que está assistindo aí do outro lado. Ó. Eu paguei no óleo... Eu paguei no óleo... Eu já mostrei aqui várias vezes pra vocês no canal que o meu splash de ameixa negra tava acabando. E aí, eu peguei outro splash pra já deixar de reposição. E o splash custou R$69,90 também. Também teve R$4,00 de desconto. Então, R$65,00 nesse splash. E aí, acabou saindo na promoção o hidratante pras mãos de ameixa negra. E aí, eu peguei também, gente. Porque, né? Tava na promoção. Ele saiu... Ele custou R$18,90. Não, ele tava... O preço dele é R$43,90. E aí, ele pegou numa promoção por R$18,90. Mais R$1,65. Enfim, ele saiu por R$20 e poucos reais. E aí, depois teve mais um desconto lá embaixo. Eu sei que tudo no Boticário saiu por R$153,90, tá? Então, esses três produtinhos aqui, R$153,90. E é isso, gente. Eu amo esse hidratante de mão, tá? Eu já vou deixar na minha bolsa. Eu sou apaixonada na fragrância dele, gente. O cheiro desse hidratante de mão... Parece, minha filha, que você tá passando um splash de tão forte que ele é. Eu sou apaixonada. O primeiro produto... Gente, tô soando. O primeiro produto que eu conheci da linha ameixa negra foi o hidratante de mão. Porque ele exala tanto, mas tanto, mas tanto. Menina, que você não tem ideia. Parece que você tá passando um splash. Mas é isso. O vídeo foi esse das coisinhas novas que temos por aqui, das comprinhas. Só pra atualizar vocês mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!